A reunião foi aberta pelo presidente do conselho, o ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira. Em pauta, a proposta de mudança no Minha Casa Minha Vida para estimular o setor da construção civil no país. O governo quer aumentar a terceira faixa do programa de 6.500 reais de renda familiar para 9 mil reais e passar o valor máximo do imóvel de 225 mil para 240 mil reais. Além de atender a demanda pela casa própria, as mudanças ora discutidas por este conselho contribuirão para a geração de novas vagas de emprego na construção civil e em outros setores. O conselho curador do FGTS se reúne em média a cada dois meses. É formado por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo federal e tem o objetivo de decidir ações sobre a utilização dos recursos do fundo. A Caixa Econômica Federal é o único agente operador de todo o dinheiro do FGTS. Sempre digo que uma pessoa precisa de dois endereços para ter sua dignidade preservada. Um é o trabalho e o outro o endereço de moradia. Esse governo vem trabalhando arduamente para garantir melhores tempos ao país e assegurar a dignidade do nosso povo.